É isso aí rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aula aqui no nosso canal do YouTube, certo? E no vídeo aula de hoje eu vou trazer pra vocês um passo a passo de como vocês fazerem um degradê high fade, um degradê alto pro dia a dia, tá? Vai acompanhando que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Muito prazer pra quem não sabe, eu sou o Mileno Barbie, né? Nesse canal aqui eu mostro pra você todos os cortes que você precisa do dia a dia, corte a xixi e muito mais, tá? Então eu sugiro que você se inscreva no canal porque eu solto vídeo diariamente aqui. E pra você não perder e ficar ligado em todos os vídeos, você precisa fazer o que, Gabriel? E agora acompanhar o corte que eu vou fazer aqui, hein? Vai acompanhando aí! Pessoal, como eu falei pra vocês aqui no início do vídeo que eu vou fazer um degradê rápido aqui no cabelo do meu cliente, alto, né? E rápido pra vocês poderem ver, tá? Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o meu pente número 2, ó. Eu vou limpando toda essa lateral do cabelo do meu cliente e vou limpando aqui com o meu pente número 2 pra eu poder começar a graduar esse cabelo dele, ó. Eu vou limpar já dos dois lados aqui, tá? Penteando sempre pra baixo aqui e limpando toda essa lateral. Como eu quero um degradê alto, né? Como eu quero um degradê bem disfarçado e alto, eu tô indo até em cima com a minha máquina, tá? Mas se não, eu ia limpar aqui só alguns detalhes, beleza? Então, ó, finalizei aqui já. Meu próximo passo aqui agora vai ser o quê? Pente 1,5, ó. Eu vou começar a trabalhar com o meu pente 1,5 alto por todo o cabelo do meu cliente, ó. Ó, vamos com o nosso pente 1,5 alto. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer os dois lados pra você ver que é rápido fazer um degradê, ó. Se liga só. Pente 1,5 alto por todo o cabelo dele e vou fazer os dois lados pra você ver o quanto que é rápido você trabalhar dessa forma, tá bom? Agora vamos lá. Próximo passo, meu pente 1,5 baixo, ó. Você tem que limpar toda essa lateral do cabelo do seu cliente, ó, tá? Eu tô trabalhando um pouco abaixo, tá? Do meu pente 1,5 alto. É um pouquinho de nada, ó. Tá? Porque eu sempre gosto de trabalhar com o degradê de cima pra baixo com uma linha em cima da outra, ó. Tá? Então eu tô fazendo dos dois lados aqui. Pega a visão, ó. Ó. Limpei o máximo que eu posso. E o meu próximo passo aqui agora vai ser o quê? Vai ser o pente 1. Vamos lá. Pente 1 alto aqui agora, limpando toda essa lateral, ó. Mesma coisa, ó. Pode soltar a mão, ó. Ó, pente 1 alto. E aí você vai indo por todo o cabelo do seu cliente com o pente 1 alto, ó. E vai limpando todo esse cabelo dele, ó. Lembrando que eu tô utilizando a mão, pessoal, bem leve, tá? Porque quando você utiliza a mão leve, você consegue criar marcações ali leves, tá? E que você consegue tirar com bastante facilidade também, ó. Então por todo o cabelo do nosso cliente. Agora eu vou com o pente 1 intermediário, ó. E eu vou fazendo aqui o mesmo processo, ó. Ele tem um lado do cabelo dele que o crescimento do cabelo é certinho, ó. É bonito. Já o outro lado do cabelo dele já é um crescimento bem bagunçado, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Tô com o pente 1 alto e o intermediário aqui, tá? Ó. Pode gravar aqui, por favor. Ó, esse lado aqui do cabelo. Ele já é bem mais bagunçado, tá vendo? Ah, Milena, significa que eu não consigo fazer o corte? Não, você até consegue, de boa. Não tem problema. Só que não fica 100% os dois lados da mesma forma, tá? O que faz a gente demorar no degradê é a gente querer que os dois lados fiquem 100% da mesma forma. E não fica. Porque o próprio cliente, ele já tem um lado do cabelo que é diferente do outro, entendeu? Então isso muda muito, tá? Agora, ó. Pente 1 baixo, ó. Tô trabalhando por todo o cabelo com o meu pente 1 baixo, ó. Ó. Por todo o cabelo do meu cliente, ó. Ó. Sempre com o meu pente 1 baixo, ó. Olha como vai ficando. Alto agora de novo. E seguindo por todo o cabelo do meu cliente, ó. Ó. E pente 1 baixo de novo. Agora, vamos começar a fazer o quê? A máquina tá descarregando a outra ali. Vamos começar agora a trabalhar com a outra que eu tenho, ó. Por isso que é importante você também ter duas máquinas aí no dia a dia, tá? Vamos lá. Vou utilizar aqui agora o pente meio alto, ó. Por todo o cabelo do meu cliente. E vou seguindo dessa mesma forma, ó. Pente meio alto. Vou utilizar ele intermediário e baixo, tá? Só pra vocês poderem entender. Aqui, ó. Mesma coisa, ó. Pente meio alto. E aí você vai seguindo, ó. Ó. Por todo o cabelo do seu cliente, ó. Ó. Olha como vai ficando. E agora, os próximos passos é pente meio intermediário, ó. Eu vou por todo o cabelo e vou usar o pente meio intermediário, ó. Até chegar no meu pente meio baixo, ó. Que eu acabei de chegar aqui agora, ó. O pente meio baixo, ele é como se fosse uma aprovação da zero baixa e da zero alto, ó. Tá? Então, ele também é muito importante, ó. E com ele, você também já consegue ver algumas marcações que vai ficando do degradê. E o que que você tem que fazer? Já remover essas marcações rapidamente, tá, pessoal? Então, já remove logo essas marcações, ó. Entre pente meio alto e pente meio baixo. Intermediário também, tá? Vou fazendo dos dois lados. Como eu falei pra vocês, eu quero mostrar pra vocês que dá sim pra vocês poder fazer um corte rápido, ó. Entre quatro minutos, basicamente, eu já tô aqui, é... Chegando na parte cinza do meu cabelo, ó. Tá? E lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo, eu tenho o link do meu treinamento online, tá? Se você tá curtindo o conteúdo aqui, quer aprender a cortar mais rápido e com qualidade, eu sugiro que você clique lá no link que tá na descrição do vídeo aí agora. Cai pra dentro do meu treinamento que lá eu ensino pra você mais técnica pra você poder cortar rápido com qualidade, tá bom? Então, clica aí que no meu treinamento você paga um valor só. Tem acesso vitalício, tá? E ainda tem o certificado garantido. Então, clica aí, cai pra dentro e eu te espero lá. Volta aqui agora pro corte de novo. Ó, tô aqui com o meu pente meio alto, intermediário e baixo, tá? Até agora foi os dois pentes que eu utilizei. Ó, e sempre tem umas marcações, tá vendo? Sempre vai ficar, cara. Marcações em cabelo nunca vai deixar de ter, ó. Então, agora eu vou tirando essas marcações. Agora, vamos lá. Partes importantes aqui, tá, pessoal? Zero alta. Meu, essa é a parte que vai começar agora a sair o nosso degradê, ó. Ó, zero alta. Começou a sair o meu degradê, ó. Ó, pontinha da zero alta. E vamos por todo o cabelo, ó. Zero intermediário, mesma coisa, ó. Ó, vai saindo o degradê e vamos dando continuidade. Zero alta de novo. Olha como vai ficando. E agora zero baixo, ó. Ó. Sem problemas nenhum, ó. Ó. E olha como vai ficando o cabelo do meu cliente. Vai ficando basicamente disfarçado, tá? Milena, você falou que ia fazer os dois lados. Calma que eu tô chegando do outro lado, ó. Que a ideia é tirar todas as marquinhas necessárias primeiro, ó. Já tem seis minutos aí. Basicamente o vídeo. E eu já tô aqui mais ou menos do outro lado, ó. Então é muito rápido de ser usado essa técnica, tá, pessoal? Aqui, ó. De novo, zero alta. E a gente vai fazendo por todo o cabelo dele, ó. Zero alta. Zero intermediária. E depois zero baixo, ó. Olha como o degradê vai ficando. E agora zero baixo, ó. Ó. E vou limpando todo o cabelo do meu cliente, ó. Zero alta de novo, ó. Zero alta. Pintil bem aqui, ó. Ó. Olha. E limpando o máximo que eu posso aqui, ó. Tá vendo? Ah, Milena, e agora? Ficou marcações. O que que você faz? Agora eu peço que vocês mantenham uma calma. E agora vocês vão começar a tirar a marcação, ó. Zero intermediária, zero baixa. Porém, o nível de marcação, ele é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Que é aqueles várias marcações, sabe? Então aqui você tá um pouco diferente as marcações, ó. Então são marcações bem mais tranquilas ali pra você poder tirar, ó. Vamos lá. Pente meio alto, ó. Ó. Pente meio alto. Pente meio intermediário. Alto, intermediário. Você vai tirando as marcações, ó. Alto, intermediário. Olha. Olha como vai. Se liga aí, como vai ficando. Ah, Milena, ficou umas marcações ali e tal. E agora o que que você faz, cara? Um e-mail, ó. Alto e baixo, ó. Essa agora é a nossa hora de tirar as marcações do cabelo do cliente. Você entendeu? Essa é a nossa hora. Do outro lado, mesma coisa, ó. Ó como é que ficou. Ó como é que tá cheio de marcação. E aí, basicamente, vamos trabalhando sempre dessa forma aqui, ó. Ó. Pente meio alto. Intermediário, ó. Pente meio de novo. Intermediário. Pente meio alto. E aí, agora o que que eu faço também? Zero alto, ó. Ó. Pontinha da zero alto. Porque vai ter marcações que elas não vão sair com tanta facilidade, ó. Você vai com o biquinho da máquina e você vai conseguindo remover todas essas marcações, tá bom? Aí, agora o que que eu sugiro que você faça, meu? Agora é a parte que a gente vai giletar esse cabelo do nosso cliente, ó. Então, vamos aqui, ó. Máquina de acabamento. Quanto mais embaixo você deixar, melhor, ó. Que aí você consegue criar duas graduações. Tanto da máquina de acabamento pra zero, quanto da navalha pra máquina de acabamento, ó. Ó. Quanto mais graduação tiver, mais bonito vai ficar o teu fade, ó. Ó. E agora, vamos limpar aqui, ó. Esse detalhezinho. Do pezinho dele. E olha o degradê saindo aí, gente. Entre nove minutos épicos, tá? Minha meta vai ser finalizar em quinze minutos o degradê, pezinho e finalização, tá? Vamos ver se eu consigo, ó. Ó. Máquina de acabamento. Limpo todo esse cabelo do nosso cliente. E dando essa continuidade aqui, tá? Sempre vai ficar, pessoal, marquinhas aqui, ó. Tá vendo? E aí você vem com zero baixo ou zero alto, ó. Mas não pode subir muito a tua máquina de acabamento, porque senão pode ferir a tua zero, ó. Tá vendo que eu tô evitando ferir a zero? Tá? E agora, vamos lá. Vou limpar o meu cliente e vou começar agora a giletar esse cabelo dele. Se liga só como você faz um corte rápido, tá? Pega a visão aí, ó. E agora o que eu vou fazer, pessoal? Molhar essas laterais do cabelo dele e vou vir giletando, ó. Agora eu vou vir giletando. Temos aí cinco minutos épicos pra poder terminar esse cabelo do cliente. Dá sim pra você poder fazer o corte com calma, ó. Colocar a navarra com calma, tal. Enfim. Agora vamos lá. Vou giletar esse cabelo dele. Vou giletar os dois lados pra vocês verem, tá? Na mesma base de tempo aqui que eu tô fazendo, ó. Vamos lá. Ó, vou levantar a pele dele. Os dois lados, ó. E olha como vai ficando. Agora imagina você, cara, com essa técnica conseguir fazer vários cortes rápidos aí no seu dia a dia. Quantos clientes vocês conseguiriam atender? Você entendeu? Então cortar rápido significa que você vai conseguir fazer mais grana, meu. Desde que o corte fique com qualidade e o cliente volta. Não é só também, ah, eu vou fazer um monte de corte de qualquer jeito. Não. É cortar rápido com bastante qualidade, tá, pessoal? Ó, olha como vai ficando. Dos dois lados aqui. E aí você vai apagar aquele desenho da barba, vai secar o cabelo do nosso cliente. Ó. Sempre tomando cuidado pra você também não prejudicar, não machucar o cliente, alguma coisa do tipo. Porque às vezes tem uns caras que corta rápido, sangra, machuca o cliente, zoa. Vixe, vira uma bola de neve, tá? Então aqui, pessoal, só ensinando vocês a cortar rápido com qualidade. Ah, Milena, e agora? Ficou algumas marquinhas, o que é que eu faço? Você ainda tem mais três minutinhos ali pra você poder trabalhar, né, ó. Então o que é que a gente vai fazer? Vem com a tesoura de desbaixo, ó. Vem com a tesoura de desbaixo e vai quebrando essas marquinhas, ó. Ó, somente com a tesoura de desbaixo, ó, pessoal, ó. Ó, uma, duas, uma, duas. Joga pra baixo, joga pra cima, uma, duas. Do outro lado aqui, ó, mesma coisa, ó. E aí você vai quebrando aquelas partes que estavam zoadas e vai encaixando ali o corte no cabelo do seu cliente, ó. Ó. Olha. Uma, duas, uma, duas. Abaixou a cabeça dele e você vai fazendo por todo o cabelo do nosso cliente, fechou? Ó. Ah, e se sobrar mais um tempinho, você vai vendo ali o que dá pra fazer. Mas basicamente, ó, o pezinho dele tá pronto. E agora eu só tô encaixando esse topo com degradê aqui, ó. Topo com lateral, vamos dizer, né? Sempre com a pontinha da máquina, ó. Ó, pontinha da máquina. Pontinha da máquina, não, pontinha da tesoura, ó. Sempre com... Pode vir daqui, por favor, um pouquinho daqui de trás. Isso aí, ó. Ó, pontinha da tesoura, ó. Por todo o cabelo pra poder ficar com resultado legal. Aí agora eu te pergunto, meu, e esse resultado aí na sua barbearia? Ficaria legal ou não ficaria? E tudo isso aqui eu ensino no meu treinamento barbeiro atualizado 2.0. Lá eu ensino todas as técnicas que você precisa pra cortar rápido desse jeito. E com qualidade, né? Lógico, eu te explico detalhe por detalhe que você precisa. E se você quiser aprender, na descrição do vídeo tem o link do meu treinamento aí. É só você clicar e cair pra dentro. Porque se você realmente quer aprender a cortar rápido e ganhar dinheiro na barbearia, você precisa ter técnicas, mano. E são técnicas que não vai desvalorizar o teu corte de cabelo, que não vai deixar feio o teu corte de cabelo, entendeu? Então clica aí, cai pra dentro. São mais de 100 aulas pra você poder aprender. E eu tenho certeza que você vai aprender, tá? Tenho certeza. Ah, Mileno, comprei e não gostei. Você tem 7 dias, meu, pra você poder aprovar o treinamento e falar, cara, é pra mim, não é pra mim, entendeu? Ó, nos 15 minutinhos do segundo tempo, vai sobrar aí uns segundinhos pra gente poder fazer a barba. Ó, tá vendo? Vou fazendo aqui a barba dele. Os dois lados da barba dele, ó. Pente um e meio alto, pente um e meio baixo. Eu só gosto de apagar isso aqui porque, na minha opinião, faz parte do corte de cabelo, ó. Ó, zero alta e zero baixa. E zero intermediária, ó. Bem rapidinho. Você apaga todas as imperfeições da barba. E se tiver algum detalhe do cabelo, você vai indo lá e vai catando, ó. Ó. Fechou? O que vocês acharam do corte? Deixa no comentário o que você achou. Se vocês curtiu o vídeo, eu vou trazer mais vídeos aí de corte rápido e eu mostrando realmente como funciona os dois lados do cabelo do cliente, tá? Cortando os dois lados, cortando o topo, mostrar que você consegue fazer um corte rápido em 20 minutos, em 15 minutos, tá bom? Esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Lembrando que se você quiser aprender mais aí, ó, na descrição do vídeo tem o link do meu treinamento. É só você clicar e cair pra dentro, tá? Já deixa seu comentário aqui, ó. Pode gravar, Gabriel. Do que você achou, tá? Sem pigmentação, corte rápido pro dia a dia das barbearias, fechou? Tamo junto! E até os próximos vídeos, hein? Pô! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.